Antes do casamento fui de rolê com os amigos Despedida de solteiro, tudo é no sigilo Peguei a sua amiga E a culpa foi dela Lela sarrou na minha peça Lela sarrou na minha peça Disseu capirirec Sarrou na minha peça Disseu capirirec Sarrou na minha peça Disseu capirirec Lela sarrou na minha peça Disseu capirirec Lela sarrou na minha peça Disseu capirirec Me perdoa Me perdoa Me perdoa Me perdoa